Olá pessoal, estamos aqui hoje na Expo Revestir, para conhecer um pouquinho mais das tendências, das novidades e dos lançamentos do nosso setor. Vamos conhecer um pouquinho? Eu te vejo lá dentro, logo após a vinheta. A Revestir é um dos maiores eventos de revestimento da América Latina, e esse ano voltando de forma presencial, mas também com a sua parte digital. E por isso a importância de você participar desse tipo de evento, porque aqui você vai conhecer as tendências, as novidades, lançamentos, inspirações, tudo que pode ajudar você a vender mais e ter mais criatividade para fazer uma venda para o seu cliente. E o legal pessoal, é que coincidiu a volta do evento presencial com os 20 anos da Revestir. A gente estava sentindo a falta dos eventos, e esse ano, além disso, eles estão comemorando 20 anos de Revestir. Estamos aqui na DECA, e o grande lançamento é focado na parte de cubas. Além de trazer as cubas inox, eles também estão trabalhando na parte de padronização e também no Acuba Slim. Você vai dar uma olhadinha um pouco no stand deles, aí nas imagens. Estamos aqui na Elisabeth, e eles estão aproveitando a Expo Revestir para fazer não só o lançamento da nova marca, do novo logo, dessa nova identidade visual, como também trazer uma nova pareta de cores, e trazer essa coleção maravilhosa que fala sobre o Brasil. Pessoal, estamos aqui agora na Delta, e além de um catálogo incrível que eles estão trazendo, muitas novidades, eles estão com esse lançamento aqui, que além de ser maravilhoso, ainda está concorrendo para o prêmio Best in Show. Pessoal, estamos aqui no stand da Duratex, e olha, está muito bom esse stand, com muito lançamento. Vocês vão dar uma olhada um pouquinho nas imagens, mas eu vou dar um spoiler. Desse stand aqui, a gente vai fazer uma websérie especial. Então fica ligado no nosso canal, que eu vou falar muito mais sobre Duratex num próximo vídeo. Pessoal, estamos aqui na Bernec, e eles estão aproveitando a Expo Revestir para fazer o pré-lançamento da coleção Sentido. E sabe o que é mais legal? Eles trouxeram os padrões e a sua inspiração, como você pode ver as imagens. Pessoal, estamos aqui na Quarta Solite, e eles levaram o formato híbrido a sério. Além de aqui no instante você ver todos os lançamentos, todos os produtos, além disso, todos eles aplicados, você também pode participar de palestras online para aprender a aplicação. Chegamos aqui na Arauco, e eles estão fazendo o lançamento da linha Renova, que é muito bom, pessoal. Vocês vão dar uma olhadinha aí nas imagens. Pessoal, chegamos aqui na Eucatex, e eles fizeram um super estante, com Eucatex, Eucador, Eucaflor. Na parte da Eucatex, eles estão fazendo o lançamento da Luzes da Terra, e fica ligado que a gente vai ter um vídeo especial sobre essa coleção no nosso canal. Mas também aproveitando, eles fizeram vários lançamentos de portas pela Eucador, e alguns lançamentos incríveis também na parte da Eucaflor. Estamos aqui na Ensenor, e pessoal, eles prepararam um stand que 100% das amostras que estão aqui, todas são lançamentos. E eu vou mostrar para vocês, em especial, esse aqui, que é finalista no Best in Show. Essa linha é a nova, que é a do lançamento, que é Os Quatro Cantos. Estamos aqui agora na Bianco Grês, e além de trazer parte da coleção, que é maravilhosa, trouxeram a linha Lastras, que são peças maiores, de 90 por 1,80. Dá uma olhadinha nas imagens como ficou. Pessoal, estava andando aqui na feira, e encontrei uma lenda da construção, nosso amigo Cláudio Cons. Cláudio, o que você está achando da feira? O que você está achando das novidades? Me conta um pouquinho sobre o que você está achando de toda essa feira maravilhosa que está acontecendo. Então, foram dois anos sem um encontro presencial. E desde terça-feira, quando começou a feira, a satisfação das pessoas, bateu todos os recordes de visitação, de negócios que estão sendo feitos, estandes espetaculares. Esse contato pessoal, falar com o cliente, falar com o fornecedor, ver produto, é inerente ao nosso mercado e é o que ajuda realmente a fazer o nosso mercado estar sempre com esse desenvolvimento. Olha, eu acho que visitar a feira é parte da nossa atividade profissional. Você vê novidades, você vê produtos, você vê ideias inovadoras, né? Não importa qual é a função. A feira tem um aspecto cultural muito importante no desenvolvimento de coisas de bom gosto, de olhar coisas que são novidades e que, sem dúvida, vão estar colocadas no mercado. Eu não tenho dúvida nenhuma que fazer uma visita à feira é um investimento importante para o profissional, seja ele qual for o profissional. Aqui na Carmelo Fior, eles trouxeram tanto a parte do vinil forte, que faz pisos vinílicos, tantos revestimentos. Está com muitas novidades que contam com vários lançamentos. Estamos aqui agora na Guararapes e eles estão trazendo algo totalmente novo, que é a linha Perspectivas. Eles estão trazendo o padrão São Paulo, que remete à cidade tão amada desse Brasil, e o padrão Floresta, que traz toda a parte da floresta amazônica. Além disso, eles também criaram a Casa Guararapes, que é aqui pertinho, que você pode visitar. A Barretos está trazendo grandes novidades. Está trazendo espaçador espelhado, espaçador translúcido para você colocar luz e várias outras novidades, como você pode ver aí no vídeo. Na Cortag, além de trazer grande parte dos seus produtos, eles estão com grandes novidades, que é o cortador Master Plus 125 e também o cortador elétrico Titã 1550. Estamos aqui na Cedasa. Eles estão com vários lançamentos em porcelanato e na parte de cerâmica. Além disso, eles têm vários padrões que estão participando do Best in Show. Estamos aqui na Astra, e além de eles trazer uma incrível hidromassagem com borda infinita, eles estão também com esses lançamentos tanto do Jajapi, tanto da Astra, na parte de Cubas. Estamos aqui na Roca, e eles estão com grandes novidades e lançamentos e também estão trazendo vários produtos Pensando na Casa Inteligente. A Pado, além de estar trazendo produtos incríveis, também mostra que está preocupada com a conectividade e com o futuro das nossas casas. A Dupol está trazendo toda uma nova linha de louças, metais e cubas. Além disso, ela também tem uma torneira que liga pela Lexa. Dá uma olhadinha. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Isso foi só uma pequena parte do que tem na Revestir. Por isso a gente sempre fala quanto é importante você participar desse tipo de evento. Coloca nos comentários o que você achou, o que você mais gostou. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e nos vemos no próximo vídeo.